e aí pessoal eu tô falando beleza bom eu estou fazendo aqui um vídeo tipo que nem aquele lá que eu mostrei minha casa sabe é eu fiz essa casinha aqui ó pra mim jogar pra mim jogar até esse kit sabe que nessa picareta aqui e e esse esse pet box aqui esses fios de de borracha e tal esses fios de cobre né aqui já fiz o painel solar o gerador tal e coisinhas assim bom eu acabei de dormir então ainda tem monstros por perto e eu tô tomando cuidado opa botou errado e eu tô tomando cuidado eu tô com escassez de comida eu não tô conseguindo achar animal nenhum pra mim matar e pegar comida então eu só queria fazer um vídeozinho rápido para mostrar minha casa e tais coisas que eu estou fazendo aqui só espero que aquele creeper não exploda ela é caramba já tá vermelho que será que quer dizer isso vou deixar aqui tem uma fornalha elétrica e um macerador e aqui embaixo tá faltando a porta vou fazer uma porta de ferro e e vou ter que procurar comida em algum lugar aqui ó tava aquelas coisas do topo aqui nessa sala e eu achei muito apertado então tirei e fiz aquele prédio ali na frente aqui tá os baús eu coloquei minha cama aqui porque não tava dando pra dormir então tirei lá fora ó uma vista melhor do prédio ali na frente sei lá o que parece né cara eu tô com muita fome eu quero comer aqui ó aqui aqui é a minha saída de emergência porque eu fico com preguiça de passar por lá pro tempo e eu pulo a janela aí tinha uma árvore bem aqui e ela tinha cipó aí grudou ali no telhado e foi descendo esse cipó daqui a um dia isso aqui vai tá tudinho cheio de isso aqui tem uns lobos aqui passando por aqui por perto e eu acho que eu vou pegar eles daqui a pouco isso aqui eu quero eu já tenho bastante item do mod e já evolui bastante só que eu acho que eu nunca vou chegar perto pelo menos do que o meu amigo sabe fazer o Slime Mind que agora é o Slime Mind que agora é Kirito Sao então pra é... ah eu queria falar que pra quem é fã de Sword Art Online o Slime Mind colocou a skin do Kirito e eu coloquei a skin do Clem que é aquele carinha lá que é novato e o Kirito ajuda no começo e ficou bem legal até eu achei ficou umas coisas bem fortes assim dá pra perceber bastante os detalhes só que uma coisa que eu achei chata é que de um lado em um braço é cheio de pontinhos e do outro tem uma ombreira e ficou a ombreira dos dois lados e faltam os pontinhos mas só isso que eu achei chato mesmo caramba isso tá me dando medo piscando desse jeito então galera era só isso que eu queria mostrar mesmo e essa aqui é minha casinha não demorou muito pra fazer ela porque tava cheio de árvores aqui e eu aplanei bastante o terreno aqui então consegui bastante madeira até ainda tem bastante coisa aqui ainda tem bastante árvores por aqui eu ainda não explorei esse mundo só eu só vim até esse pântano aqui pra fazer minha casa porque eu sabia que em pântano tinha árvores de borracha e é só isso mesmo que eu queria dizer e visitem o canal lá do meu amigo que ele tá fazendo mesmo uma série de tekit eu não sei se eu vou fazer uma série de tekit também porque eu acho que vai ser muito difícil porque já tá esse lag todo aqui travando toda hora olha só como é que tá travando essa bosta aqui então era só isso mesmo que eu queria dizer mesmo eu tô falando muito isso olha tem 3 pensava que era só 2 que árvores altas então galera é só isso mesmo falou até o próximo vídeo que vai sair daqui um mês sei lá tá difícil de eu fazer vídeo falou